Bom dia, no meu modo de ver, a gente tem tentado jogar do mesmo jeito que a gente joga em casa, a gente tem tentado jogar fora, mas dentro de casa a gente tem que propor mais o jogo, pela questão do time vir mais fechado e estamos fazendo bons jogos. Infelizmente a bola não tem entrado, que tem dificultado os resultados dentro de casa, mas a gente está trabalhando bastante nisso, o professor tem falado bastante com a gente, a questão de não estar conseguindo os pontos dentro de casa, como a gente está conseguindo fora, eu acho que não é pela postura, porque a gente tenta fazer o mesmo jogo dentro de casa, do mesmo jeito que a gente faz fora, então eu acho que é mais uma concentração ali para tentar botar a bola para dentro e conseguir os três pontos. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN, diferente do que aconteceu na temporada passada, por exemplo, esse ano você tem aparecido bem menos e é o goleiro do campeonato com menos defesas por jogo, com média de 0,8, o sistema defensivo da equipe tem sido um dos pontos positivos e você tem notado que o time tem passado mais segurança? Com certeza, isso é importante para o grupo, para o time, ter sido muito sólido ali a defesa, o que é muito bom para o goleiro também, apesar de estar tendo algumas trocas, o sistema defensivo, começando lá da frente, como eu falo sempre, do atacante marcando, tem ajudado bastante, então a gente procura fazer tudo o que o professor tem falado e tem dado certo, a gente tem sofrido menos, o que é muito importante para o grupo e fico feliz pelo time, a gente que está ali atrás vê a dedicação de todos e aquilo, a gente trabalha para tomar o menos gol possível. A outra pergunta é quando o time perde quase sempre, as críticas recaem sobre o goleiro e os demais jogadores da defesa, agora que o time não está tendo uma campanha melhor por não aproveitar as chances na frente, vocês da defesa têm feito uma cobrança aos atacantes, essa situação de tantos gols perdidos vem incomodando? Cara, ali a gente cobra todo mundo, não só os atacantes, ali a gente cobra todo mundo, porque é um grupo, e claro que tem a cobrança, precisa ter a cobrança, porque todos querem ganhar, isso é o que a gente almeja, sempre os três pontos, claro que tem a cobrança, tanto minha, tanto dos outros companheiros, do treinador, todos querem os três pontos, então a gente tem que cobrar, e com fé em Deus, muito trabalho, as coisas vão acontecer e os gols vão começar a aparecer. Ok, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati, essas mudanças constantes no sistema defensivo do Botafogo representam o que para você, goleiro? As trocas de laterais, zagueiros, volantes, tem algum impacto negativo ou positivo na sua opinião? Cara, eu acho que é até positivo, porque mesmo trocando, o grupo vem desenvolvendo um bom futebol, principalmente na parte defensiva, então isso mostra a força do grupo, cara, que é muito importante para a gente, e fico feliz por isso, porque mesmo com todas as mudanças, a gente tem dado uma resposta ali na parte defensiva, e a gente espera continuar desse jeito, cara, defendendo bem e atacando bem também, é o que a gente procura, a gente sabe que não foi um começo do jeito que a gente queria, mas a gente vai sempre em busca dos três pontos, e esperamos já contra o Cuiabá fazer uma grande partida, e conseguir esses três pontos que a gente tanto almeja. Agora a pergunta do João Vitor Menezes, da W Sports, na sua opinião, o que o Botafogo tem que fazer para superar o Cuiabá? Cara, eu acho que é continuar jogando, continuar jogando, empenhando, a gente sabe que todos os jogos são jogos difíceis, e esse não vai ser diferente. Então a gente tem que dar algo a mais sempre, pegar o que foi feito de bom nos outros jogos e fazer melhor. Esse é o meu pensamento, é o pensamento de todos, a gente almeja coisas grandes dentro dessa competição, e para isso a gente tem que pensar jogo a jogo, e contra o Cuiabá é fundamental uma vitória dentro de casa, os três pontos dentro de casa, a gente quer muito isso, a gente vai trabalhar para isso acontecer. Outra pergunta, Daly, qual o diferencial do Botafogo, deste elenco agora, que foi tão criticado, durante o Paulista, dando uma resposta positiva na Série B do Brasileiro? Eu acho que é a união, cara, união de todos, sabe? A gente sabe que a gente estava sendo criticado, até mesmo pela campanha, o que é normal, tinha que vir as críticas mesmo, porque a gente não estava fazendo uma boa campanha, e tem que aceitar, tem que aceitar as críticas, mas não aceitar o que a gente estava fazendo. Então a gente conversou bastante para mudar isso, e eu creio que todos assimilaram, a gente uniu cada vez mais, e eu acho que a gente está colocando isso dentro de campo. Às vezes o resultado não vem, por alguns fatores, futebol tem disso, mas creio no meu modo de ver que a gente está fazendo boas partidas. Às vezes, mesmo não conseguindo os pontos durante os jogos, a gente está jogando, às vezes, melhor, de igual para igual com as outras equipes. Então, cara, é continuar mesmo focado com essa união que a gente está tendo, e fazer as coisas acontecerem, defender bem, atacar bem, e tenho certeza que a gente vai conseguir os nossos objetivos. A última pergunta, Darley. O Botafogo tem um histórico negativo contra o Iabá. São três empates e três derrotas. Como você vê esse tabu? Cara, não sou muito de ficar olhando isso, não. Eu penso jogo por jogo. Claro que tem a imprensa, a torcida, olha essas coisas, mas eu, como jogador, não vejo muito isso. Pela questão de ser times diferentes dos outros anos que se enfrentaram, e a gente sabe da qualidade do Cuiabá. Não é à toa que está em primeiro lugar, mas a gente sabe da nossa qualidade também. A gente sabe que é um jogo que a gente vai ter que guerrear bastante e jogar muito. Então, é isso, é colocar em prática o que o professor vem falando para a gente, vem nos mostrando, para que as coisas possam acontecer. E espero que a gente esteja num dia bom, que a bola possa entrar, que a gente possa defender bem também contra uma equipe com muita qualidade. E que as coisas aconteçam, né, cara? A gente sempre que entra ali, a gente tenta os três pontos, e não vai ser diferente contra o Cuiabá. E aí